Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a fazer dois recheios maravilhosos. Aqui na panela eu vou adicionar uma lata de leite condensado, 100 gramas de cacau em pó ou um chocolate 50% cacau. Vou misturar muito bem e agora vou adicionar 500 ml de leite Misturei tudo muito bem, agora vou levar ao fogo para cozinhar. Mexendo sempre para não grudar no fundo da panela, assim que começar a ferver, deixe cozinhar por cerca de 5 a 8 minutos em fogo médio para baixo. E agora vou acrescentar 250 gramas de chocolate amargo. Se você for fazer com chocolate ao leite, você vai acrescentar 320 gramas, ok? E agora é só misturar tudo muito bem, deixar o chocolate derreter completamente e o creme já vai estar pronto. Olha aí gente, creme pronto. Olhem que tentação! Vou cobrir com o plástico filme e vou deixar esse creme descansar por 12 horas. É muito importante que você faça esse creme um dia antes e deixe na geladeira. Ele vai ficar com a textura maravilhosa! Olhem isso gente! Esse creme é simplesmente maravilhoso! Aqui na panela eu vou adicionar 400 gramas de abacaxi bem picado, vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar, vou levar ao fogo para cozinhar. Lembrando que eu estou fazendo com abacaxi fresco, ok? Mexa de vez em quando para não grudar no fundo da panela, deixe cozinhar sempre em fogo médio para baixo. Olha aí pessoal, deixei reduzir todo o líquido do abacaxi. Vou passar para a tigela. Vou cobrir com o plástico filme e deixar esfriar totalmente. Aqui nessa panela eu vou adicionar uma lata de leite condensado ou 395 gramas. 250 gramas de creme de leite. Vou misturar muito bem. E agora eu vou levar ao fogo para cozinhar. Começou a ferver, deixe cozinhar por cerca de 5 a 8 minutos, até ficar com a consistência de um mingau bem grosso. Vou passar para essa tigela. Coloco o filme plástico e agora vou deixar esfriar totalmente para poder adicionar o abacaxi. Olha aí gente, já está totalmente frio. Vejam essa textura, simplesmente maravilhosa. O abacaxi também já está totalmente frio. Agora eu posso adicionar no creme. Não aconselho você misturar nem o abacaxi e nem o creme quando estiverem quentes, ok? E agora é só misturar tudo muito bem e deixar esse creme com uma textura de dar água na boca. Olhem que tentação! Esse creme é simplesmente maravilhoso! Tchau pessoal, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!